Olá pessoal, bem-vindos ao portal A3, A3 News, olha só imagens desta quarta-feira, 13 de setembro, viralizaram na internet. É um carro da Polícia Federal e o policial federal no capô do carro, sendo arrastado pelas águas das fortes chuvas, viralizaram nas redes sociais. O fato aconteceu próximo ao município de Camacuã, no sul do estado do Rio Grande do Sul. O policial não se feriu, conseguiu ser resgatado, mas passou por um grande susto. Relatos que um açude se rompeu próximo à BR-116 e acabou ocasionando essa forte correnteza que invadiu, acabou interditando a BR-116 na altura desse trecho. Chegando em Camacuã, essa barragem estourou a BR-116 completamente alagada nos dois sentidos. e tem uma viatura, ao que tudo indica da Polícia Rodoviária Federal, com um agente lá no meio da água, completamente ilhado. Olha aqui, acabou de estourar um açude aqui na BR-116, está carregando os carros da Polícia Rodoviária, os carros, tudo. Olha aqui, BR-116 aqui, antes da Camil. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri